Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou de volta, né? Depois de um meizinho aí sumidinha. E hoje, gente, tô trazendo mais um vídeo de comprinhas da Shopee pro canal, que eu sei que vocês amam. E hoje tô trazendo um vídeo de comprinhas apenas de bolsas. Então, eu espero muito que vocês gostem e vêm comigo pra mais um vídeo. Vou começar mostrando a vocês essa bolsa aqui preta, que eu achei, gente, a coisa mais linda. Ela é dessa marca aqui, DR. Eu acho que deve ter, né, um nome específico. Não consigo me lembrar agora, mas se tiver eu deixo aqui passando pra vocês. Eu achei ela, assim, muito estilosa, muito linda. Olhem só a cara da riqueza. Então, ela é assim, toda estruturadinha. Aí aqui ela é de corrente prata. E nessa parte aqui, que é onde você coloca no ombro, ela é desse material, tá? E ela, na parte de dentro, ela abre com os botões aqui do lado, ó. Tem um de cada lado. E na parte de dentro, ela é bem simples. Tem essa repartição aqui e tem um zíperzinho aqui, se você quiser colocar coisas menores dentro. Ela é toda no mesmo material da bolsa, da parte de fora. É a parte de dentro. E, gente, eu achei ela simplesmente muito linda. Num tamanho médio, assim, um tamanho bom. Nem grande demais, nem pequenininha demais. Cabe suas coisas tranquilamente aqui dentro. E eu simplesmente amei. Próxima bolsa. Essa aqui é uma bolsa que eu estava precisando. E ainda veio, tipo assim, foi um combo. Bolsa, mexe, chinelo, tá? Que eu realmente estava precisando, porque eu não tinha nenhuma. Que é bolsinha, gente, de ir para a praia. Praia, piscina, não tinha nenhuma. Toda vez que ia para o Salvador, tinha que ficar usando as de minha mãe. E aqui eu ficava sem nenhuma. E eu achei ela muito linda. Ela é dessa marca Santa Lola. E tinha várias estampas lá. E várias cores da sandalinha também. Que eu já vou mostrar pra vocês. Então, ela, na parte da alça, ela é assim, ó. É bem estilinho praiano mesmo, sabe? E eu escolhi essa estampinha aqui, ó. Que ela é toda de listrinha. Eu achei ela bem clean. Só que bem linda ao mesmo tempo. E aqui no meio vem escrito Santa Lola. Na parte de dentro, ela é igualzinha. A parte de fora. Só que sem a estampa. Tá? Só que do mesmo material. É uma bolsa, assim, simples. Mas pra parar e piscina, assim, faz muita falta. Tava me fazendo falta. Então, eu decidi pegar. E aí, você comprou na bolsa, né? Vinha um kit. A bolsa e o chinelinho, como eu falei pra vocês. E aí, eu decidi pegar o meu chinelinho branco. Que eu amo chinelinho branco. E aí, ele vem escrito aqui, ó. Santa Lola, também. Peguei o meu no número 35, 36. Que é o número que eu calço. E deu super certo. Vamos lá para a próxima bolsa. Essa aqui, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com o tamanho. Mas ela é muito linda. E a qualidade é muito boa também. Mas assim, gente. Eu tinha comprado pensando em usar em viagem, sabe? Quando eu viajo de avião. E não vai servir pra essa função. Porque eu achei ela muito pequena pra isso. Né? Essas viagens de avião que a gente faz. É bom ter uma bolsa, assim, de média pra grande. Pra caber bastante coisa também. Ela também é da Santa Lola. Eu escolhi ela na cor preta. Mas tinha outras cores lá também. Se eu não me engano, bege. Um tom de rosê e marrom. E aí, aqui vem as siglas, ó. Vem a sigla da marca SL. Aqui na alça vem escrito Santa Lola. Achei bem chique. Tem essa partezinha da alcinha aqui também. Se você quiser carregar desse jeito, ó. Ela é bem estruturadinha, tá? Muito linda, mas assim, né? Pra função que eu escolhi, infelizmente, não vai dar certo. Mas não tem problema. Vamos usar desse mesmo jeito. Aí, aqui na parte da frente, ela tem um zíper. Ih, gente. Ela é toda forrada, viu? É a cara da riqueza, ó. Toda forradinha escrito Santa Lola. E aí, aqui na parte de dentro, também. Ó. Deve caber bastante coisinha. Toda forradinha. E aqui dentro tem outro zíper. Tão vendo? Então, assim. Ela é muito linda. Achei bem chique. Só que o tamanho, assim, que ficou a desejar pra mim. E última bolsa, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Ela, eu tenho que falar, viu? Veio bem embaladinha. Olha só. Eu amo quando a loja envia a bolsa nesses negocinhos, assim. Porque a gente sente, né? Que foi bem embalado. E foi enviado com muito carinho. Então, essa foi única e exclusivamente a bolsa que veio mais bem embalada, digamos assim, tá? E essa bolsinha aqui, gente. Que quando eu vi, eu me apaixonei. Olhem só que bolsinha ainda. Ela é do tamanho médio, mas ela é aquele estilo de bolsa, tipo baú, sabe? Que cabe muita coisa. Eu tenho uma nesse estilo e cabe muita coisa. E aí, ela é nesse tonzinho aqui de... É como se fosse um off-white. Eu não tenho certeza se o nome da cor é esse. Mas também vai estar passando aí pra vocês. Ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Bem bonitinho. E aí, você abre ela aqui, ó. Um zíper muito bom, tá? Aliás, o zíper dessa e das outras duas bolsas que tem zíper que eu mostrei pra vocês é muito bom também. E aí, quando você abre aqui, aqui tá a alça. Pra você colocar na bolsa, é dessas alças comunzinhas, ó. Tá? É fininha, mas parece uma alça muito boa. E aí, você coloca aqui. Deixa eu colocar pra vocês verem. Olha, gente. Que fofura que fica. Eu achei ela muito fofinha pra usar no dia a dia. Só que essa, ela tem uma forração diferente, ó. Tão vendo? E não tem zíper dentro, tá? Tem só esse bolsinho aqui. Mas, você consegue sentir que é o material da bolsa da parte de fora. Mas, ela é sim forrada. Só que é de outro material, sabe? Mas, é toda forradinha também. É bem estruturadinha. Não fica, tipo, caindo, sabe? Aquelas bolsas meio molenga. Então, eu amei por isso. O zíperzinho dela é dourado. Os detalhes dela é todo dourado. E, aqui na frente, vem escrito Chloe. Que é a marca da bolsa. Gente, foi esse o vídeo, tá? Eu creio que esse vídeo fique um pouco mais rapidinho. Porque não tem tantas bolsas, assim, pra mostrar. Isso não é falina, shopping, né? Só comprando bolsa. Mas, se vocês gostarem desse vídeo e curtirem bastante, eu trago a parte 2. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E, se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Aproveita também e me segue lá no meu Instagram. Que eu tô com vocês lá todos os dias. A gente tá bem pertinho. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!